Olá meus amigos, nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como colocar os melhores golpes da Chapeuzinho Vermelho Vou usar esse nome para ela, que é um nome meio complicado de se dizer Deixa eu clicar aqui nela Vou mostrar para vocês como vai ser que você vai colocar os melhores golpes nela Porque quando você estiver no PVP, ela poderá lhe defender, ou seja, você colocar as ordens certas na hora de colocar as habilidades nela Ok? Vamos lá? Causa o dano no arderado? Não Também não Pesadelo Colocaria aqui, que ele ataca toda a equipe Em segundo Sangramento O primeiro Esse aqui Não, vamos pular por enquanto Continua vindo mesmo Não Não Dano pesado Esse aqui Seria muito bom Colocar ele O terceiro E aí 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 Sangramento Sangramento por último Vamos colocar esse Sangramento Que bom Que também é zero rodada Aí galera E aí Aí galera Como vamos dar uma ação Neles E além de tudo Ainda não tem rodada Em segundo lugar Ou em quarto Tem esse aqui Muito bom Que ainda aplica Sangramento Em quatro rodadas Neles E o resto Agora a gente só vai Só Jogando na lixeira Até completar O 100% dela O 100% dela Prontinho, 100% Agora em requisito Runa Eu aconselho vocês a colocar nela Duas de força e uma de velocidade Pois ele não é um monstro de defesa e sim de ataque Como a gente pode ver a habilidade dele de sangramento Para atacar Temos o de pesadelo Temos esses mãos grandes Que é um poder muito forte Se der um no adversário, dependendo A quantidade de vida dele já morre E esse aqui Que também é muito forte E ainda tem um sangramento Espero que vocês tenham gostado do vídeo E até o próximo vídeo Se gostou deixe seu like E compartilhe com seus amigos E até a próxima